Júlio César e... Olha que bacana, ele que colocou dois stents no coração, fez uma angioplastia, né, deu um susto na família, nos correligionários, está de volta ao batente. Aí ele tá do lado do Alisson Pego, que é muito ligado a ele, foi indicação dele para a Conab e é pré-candidato a vereador aqui de Teresina, é suplente, né, de vereador do PSD. Olha aí, tá já no batente, mas com calma, né, deputado Júlio? É, tá bem, né? Tá bem. Ah, tá bem, né? Que bom. Olha só, Ari, você... Ananias, eu vou pedir o seu julgamento. Essa é a manchete do Ari aí, né? É Ari ou é Farol? É do Ari, dos cinco partidos, né, da base do prefeito. É do Ari mesmo. Não, é do PT. Não, não, nessa não, eu quero a do PT. Paulo Guimarães mandando mensagens aqui. Da bomba. Tá assistindo a gente, um abraço pra você, Amadeu. Mandou um abraço pra você, ele. Tá na audiência. Então, volta aqui, volta. Gente, ele mudou de ideia. A do Ari é muito mais interessante, porque mostra o cinco prefeitos. É aquilo que eu lhe falei, Apoliano. Ia ser o Ari do passado, fazer duelo com o Ari de hoje, aí ele não quer. Não, é porque essa... É, eu sei disso. Dos partidos é bom. Vamos, pronto. Vou mais falar, mas não, Ari, vamos lá. Olha só, eu conversei hoje com o secretário Rony Lustosa e perguntei, afinal de contas, quantas chapas serão, porque ontem à tarde, depois do jogo do poder, houve uma reunião dele tentando aplacar a fúria do secretário James Guerra, conseguiu aplacar, segundo ele me contou, o James está aceitando os critérios e deve ficar na chapa do Republicanos, junto com os outros vereadores e alguns secretários. E aí ele me disse que hoje vai ter outra reunião à tarde e eles querem até o dia 15 de agosto, olha que já é agora, antes do aniversário de Teresina, fechar tudo com nomes em cada uma das chapas. E ele disse, Ari, nem duas, nem três, podem ser até cinco. A gente fez uma cartela com cinco partidos que hoje o Palácio da Cidade coloca na sua cota, para abrigar esses quase 50 pré-candidatos. Tem o Republicanos, que a chapa onde James Guerra já aceita ficar, junto com o filho do deputado de Jeová Alencar, Marquinhos Costa, Alain Brandão, os vereadores bem votados. Tem a chapa do Avante, a chapa mediana, a do Democracia Cristã, a do Mais Brasil, que vai surgir da junção do Patriota com o PTB e do PRTB. Ele disse, talvez não dê as cinco, mas pelo menos quatro a gente deve montar. Está tudo certo, está tudo bem, ele disse que as arestas estão sendo aparadas na reunião de hoje, vão avançar mais ainda, para chegar no dia 15 com os nomes já distribuídos entre a chapa. Só que depois de conversar com ele, eu fui atrás dessa história do Mais Brasil, que hoje está com o Gustavo Senador, né? E aí o que eu apurei é que, de fato, o Patriota Mais Brasil vai para a prefeitura, mas nacionalmente o Gustavo está negociando para assumir o PRTB. Se ele conseguir isso, tem de tirar o PRTB da lista do Rony, mas o Rony me disse que, ok, sobre União Brasil, olha que curioso, aquela liminar que ele conseguiu contra o ex-prefeito Silvio Mendes, ele me disse o seguinte, Ari, o presidente Marcos Elvas cumpriu em parte, a gente já acionou o jurídico, ele disse que nunca ouviu falar, de eliminar que é cumprida pela metade. O que foi que aconteceu? Eles tiraram o Silvio Mendes da presidência, ele não é mais o presidente da União Brasil, mas não colocaram o Rony, porque eliminar determinava isso. tiram o Silvio e recolocam o Rony, eles disseram, eles tiraram o doutor Silvio, cumpriram essa parte de eliminar, mas nunca me recolocaram, então eles já acionaram o judiciário por descumprimento de eliminar. É o Desunião Brasil fazendo jus ao apelido. E o Gustavo Henrique mandou aqui, viu, Ari, para você. Avise ao Ari que continuarei no comando, no Piauí, do novo partido que vai surgir. O Mais Brasil, né? E o Mais Brasil não apoiará o prefeito. Pronto, está feita a réplica. Ok? Vamos para a manchete aí da Cíntia, a manchete que trata sobre a liberação do porte de maconha para consumo. Não, a descriminalização. Descriminalização, olha aí, Cíntia. É isso. Descriminalização da maconha para usuários. Voto de Moraes expõe desigualdades do país. Esse era um grande questionamento ontem, né? Como vai ser o voto do ministro Alexandre de Moraes? Ontem nós comentamos aqui no Jogo do Poder, e eu disse que o ministro Alexandre de Moraes estava estudando bastante, tinha fontes ligadas a ele que diziam isso, que ele estava se municiando de todas as informações possíveis para que ele fizesse um voto que fosse um voto contundente e que reafirmasse a posição que ele tem. E ele não surpreendeu, ele votou exatamente para fazer a diferenciação entre porte e entre o tráfico. E durante o discurso dele, Amadeu, ele expôs os números que refletem a desigualdade. Você lembra que ontem eu falei que a forma de decidir se era porte ou se era tráfico, era muito subjetiva? Ele expôs a subjetividade, ele trouxe a subjetividade em números. E aí eu peguei essa arte bem aí, que tem um momento interessante do discurso dele. Tem o vídeo. Tem o vídeo, mas tem um momento... Vamos mostrar os dois. Vamos colocar o vídeo e depois a arte. Vamos lá, o vídeo. O analfabeto, ele é considerado traficante quando é pego, com 32,275 gramas. Aquele que tem segundo grau completo, a mediana é 40 gramas. Agora, para os portadores de diploma de curso superior, a mediana é 49 gramas. A lei não é aplicada igual para todos. O analfabeto é considerado traficante, com 32 gramas de maconha. Quem tem segundo grau completo, 40 gramas. Portadores de diploma de ensino superior, com 49 gramas. Ou seja, não há justiça nisso. Pois é, a régua aí não é a quantidade de droga.